Glória a Deus, abra sua Bíblia em Gênesis 28, Glória a Deus, Deus é quem é bom, Gênesis 28, 10 quem encontrou diz eu amo Jesus, quem encontrou diz eu também, Gênesis é o primeiro livro, você não achar Gênesis, está na Bíblia, não está na Arpa Cristã, está na Bíblia, Gênesis 28, 10 está escrito assim, partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã, tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era só o posto, tomou um das pedras do lugar, fela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir e sonhou, é exposta na terra a uma escada, cujo topo atingiu o céu e os anjos de Deus subiam e desciam por ela, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, Deus de Isaac, a terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência, a tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, em ti e na tua descendência serão bem abençoadas todas as famílias da terra, eis que eu estou contigo, e te guardarei por onde quer que fures, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumpri eu, aquilo que te hei referido, despertado Jacó do sono disse, na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia, e temendo disse, quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus, amém, amados, Jacó, ele está em Berseba, e a Bíblia diz assim, e partindo Jacó, para Arã, qual a razão, de Jacó estar partindo, depois de Jacó, ter se passado por seu irmão Isaú, e receber a benção da promeditura, que o primogênito era Isaú, e Jacó, veste as suas roupas de Isaú, entra na presença do pai, e o pai fala, quem é você? Ele diz, Isaú, teu filho, e Isaque abençoa Jacó, mal ele acaba de sair, Isaú entra e fala, meu pai, aqui está a comida que eu preparei para o Senhor, ele diz, e quem era o que estava aqui? teu irmão me enganou, e levou a benção, e Isaú chora, não tem nenhuma benção para mim, meu pai, e ele começa a dizer, você vai ter que servir seu irmão, e na saída ele diz, quando meu pai morrer, eu vou me vingar de Jacó, a mãe de Jacó escuta, e fala, teu irmão vai se consolar, vingando de você, e eu quero que você fuja para a casa do meu irmão, Labão, e aí, só que um detalhe, Tatiana, é que é o seguinte, ele está em Berseba, e ele tem que passar em Arã, porquê Arã? Em Gênesis 11, quando Deus chama Abraão, ele está em Ur dos Caldeus, o pai de Abraão era Terá, Terá tinha três filhos, Naô, Arã e Abraão, Nimrod mata Arã, porque Arã era pai de Ló, Ló presencia Nimrod matar o próprio pai, Arã, isso foi para Terá, como uma espada que lhe atravessou a alma, e para os irmãos, e também para o sobrinho, com muita dor no coração, eles saem de Ur dos Caldeus, e vão caminhando, e que cidade que eles param? Na cidade de Arã, o emocional está abalado, o sentimento e o ressentimento está presente, é tanto que ele liga a cidade ao filho, e ele não consegue sair de Arã, e está escrito assim, e Terá morreu em Arã, e depois que Terá morre, Deus fala, sai daí, e vai para uma terra que eu te mostrarei, Perceba, é justamente o lugar de juramento que Abraão faz, com Abimeleque, Abimeleque é o mesmo homem que tapa o poço de Abraão, quando Isaac chega, o poço está tapado, ele desentulha o poço, ele cava outro poço chamado Sitna, os camaradas veem um top, ele fala brincadeira, aí vai um cavalo do poço, aí ele cava um poço, é Zeque, não vai contender, esse poço é nosso, aí ele vai, cava outro poço, que é o Helbote, só que no coração de Isaac ficou uma mágoa, embora ele não foi lá brigar com Abimeleque, Abimeleque entrou no coração dele, e aí os homens dele começaram a cavar, pô se a água não vinha, e está escrito assim, Isaac faz um banquete, manda chamar Abimeleque, faz um churrasco, e eles comem, e quando eles acabam de comer, está escrito assim, e tendo Isaac despedido em paz, Abimeleque, naquele dia, os homens entram e falaram, achamos a água, aleluia, achamos a água, quando ele libera o perdão, brota a água da terra, às vezes vivemos uma sequidão, porque o nosso coração está preso no passado, agora ele sai de mercega, porquê que ele não faz um atalho? Deus estava dizendo, eu vou fazer você voltar, no mesmo lugar, onde você foi machucado, eu vou fazer você voltar, tem algo lá atrás que me esqueça de ser resolvido, Jacó, você já enganou seu pai, já enganou seu irmão, eu preciso tratar com você lá em Arã, porque o seu tio morreu, chamado Arã, o seu avô morreu na cidade de Arã, eu vou tratar em você lá em Arã, eu vou fazer você se encontrar com o seu passado, porque eu preciso resolver algumas coisas, detalhe, ele que tinha um pai, que era muito rico, agora está sem nada, sabe porquê? A mágoa vai nos empobrecendo espiritualmente, emocionalmente, Deus fala, eu quero tratar o seu coração, eu quero tratar a sua alma, Jacó, porque Rebeca amava Jacó, mas Isaac amava Isaú, e é o pai que dá destino, e é o pai que dá identidade, e Jacó havia perdido a identidade, como é seu nome? Isaú, aí Isaac falou, a roupa, a roupa é de Isaú, mas a voz é de Jacó, não adianta mudar a roupa, e não ser mudado, porque a boca fala do que está cheio, então não adianta mudar a roupa, e não mudar o coração, porque Deus vê coração, e quando ele está em Arã, você tem ideia, o impacto, imagina Deus te levar para um lugar que você foi humilhado, imagina você ser levado para um lugar que você foi traído, imagina você ser levado para um lugar que você foi abandonado, deixado de lado, Deus fala, você precisa resolver, porque existe um link, entre passado e futuro, Jesus falou assim, a minha vinda, não é você olhar para frente, olha para o dia de Noé, olha para o dia de Noé, tem um link, Deus está falando, se não resolver passado, o seu futuro é comprometido, o que tem de gente que não consegue perdoar pai, eu tenho umas vezes levado gente em casa, o rapaz se separou da esposa, estava desesperado andando em a canga, e o senhor falou, quando eu vim ali, Deus falava assim, não pega aí, bom, não ir, Deus falar não pega, eu não pego, de verdade, quando é um domingo o senhor falou, é a hora, aí eu parei o carro e falei, entra aqui, eu vou levar você lá em casa, aí comecei a conversar, ele mostrou a foto da arma, que ele ia matar a esposa, ele não podia nem chegar mais perto, da casa dela, ela tinha feito o boletim de ocorrência, e aí eu falei para ele assim, por que você não libera seu pai? por que você não perdoa sua mãe? sabe por quê? pai e mãe é raiz, eu sou árvore, com a minha esposa, os filhos são frutos, quando você não honra o pai, você desconecta da raiz, não tem vida longa, e não prospera, prospera, você acabou, eu falei para ele, conecta com a raiz agora, ele começou a perdoar o pai, foi correndo na casa da mãe, perdoou, e hoje eles estão juntos, para a glória de Deus, se não ter um encontro com o passado, se não resolver a aranha, ei, casamento fica seco, os filhos vivem a sequidão, ó quão bom e quão suave é, que os irmãos vivem, é como o olho, quem é o olho? o Espírito, sobre a cabeça, a autoridade, sobre a barba, e sobre a orla, e ali o Senhor ordena, a vida e bênção, onde não há união, a sequidão e morte, quando ele chega em Arã, ele é tratado por Deus, ei, olha o texto, primeiro Deus trata ele em Arã, depois Deus, e assim ó, e sonhou, Tatiana, não tem como sonhar, eu tenho visto pessoas, irmã Adriana, que não conseguem sonhar, porque elas estão, colocando o passado, debaixo de um tapete, não resolve, a alma, a alma está machucada, a alma está triturada, a alma está moída, porque você foi violada, ou violada na alma, foi vilipendiada, e aí você se tranga, como quem diz, ninguém vai me machucar mais, você cria uma casca, e vem para a igreja, e até canta, mas só Deus sabe, como dá a sua alma, e Deus fala, eu quero, colocar você, diante do seu passado, não é para você virar as costas, é para resolver isso, porque eu quero te dar sonho, sabe por que o céu, a vez fica fechado, porque a gente não vai para o nosso Arã, Arã é lugar de milagre, o mesmo lugar, onde o tio avô morreu, o mesmo lugar, onde o Terá morreu, é o mesmo lugar, que Deus vai abrir o céu, e vai colocar uma escada subindo, e anjo subindo, e descendo, é o mesmo lugar, nosso problema, é que a gente muda de lugar, acontece o problema, não sei se você já teve a chance, de ver o coelho, solto na mata, o coelho, é interessante, eu tive essa, eu tive essa experiência, Davi, quando ele descobre, que você viu ele, ele muda de casa, tem gente que é igual coelho, quando ele é descoberto, ele, muda de casa, e Deus fala, não saia da casa, não abandona o barco, não abandona a arca, se na arca está difícil, lá fora está pior, não é separando, que não é mudando de esposa, que resolve, é mudando de posicionamento, é mudando de atitude, não é, ah, eu vou para lá, por causa do meu pai, eu me posicionar como filho, ou como marido, se posicionar como esposa, se posicionar, às vezes alguém pergunta assim, quem é você? não, não é seu nome, é quem é você? não estou perguntando o seu nome, quem é você? e você não sabe dizer quem você é, porque você perdeu a identidade, você perdeu a identidade de filho, você perdeu a consciência da origem que é Deus, às vezes a pessoa fala para mim assim, eu não consigo ouvir Deus, eu falo, resolve com papai e com mamãe, ah, mas você não sabe quem eles são, não sei mesmo, e não preciso saber, mas eu preciso obedecer a palavra, honra a teu pai e a tua mãe, aleluia, você vai continuar vindo, e não vai ter a transformação, mas você não quer um rapaz e mãe, é aceitar eles como eles são, não tente mudar eles, não tente mudar seu pai e sua mãe, ah, mas, aí o rapaz falou, mas você não tem ideia, ele me abandonou, eu falei, mas teu pai te deu aula, que é maravilhoso, fala comigo quem é, ele falou, a vida, se teu pai não te desse dado a vida, você aqui não estaria, você não teria esses filhos lindos que você tem, você não teria casado, você não estaria trabalhando, sabe, mas ei, eu não sei, era o melhor que ele tinha, e qual é o seu melhor? Foi falado aqui, na noite que ele foi o quê? O que é que ele tinha para dar? Pão, o que é que você tem para dar na noite da traição? Jesus quando é traído, ele parte o pão, o que é que você dá quando é traído? Quando é abandonado, quando é humilhado, quem tem pão dá pão, quem tem pedra dá pedra, quem tem pau dá pau, quem tem vingança, dá vingança, cada um vai dar o que tem, Jesus preparou o pão antes, quando ele sabia da traição, o que é que você tem para dar quando tudo dá errado? Deus vai encontrar eu e você, sabe aonde? sozinho em Arã, Deus vai permitir o meu Isaú me perseguir, Deus vai permitir eu atravessar os meus desertos, Deus vai permitir amigos não me visitarem, Deus vai permitir as pessoas esquecerem de mim, sabe por quê? eu vou tratar com você sozinho em Arã, eu tenho algo grande com você, eu tenho uma promessa, eu sou o Deus de teu pai Abraão, eu sou o Deus de teu pai Isaac, quer ver os céus abertos, o Senhor falou aqui no começo, o avivamento começou, quando começou o arrepentimento, eu gosto do Salmo 93, o Salmo, ele fala assim, a santidade, convém, a tua casa, Senhor, para sempre, foi dito dos pés, santo aqui, mas também tem pés que caminham para a morte, tem pés que se apressam para derramar sangue inocente, é os pés, o Senhor falou, tira a sandália dos pés, porquê que Deus não tira? porque quem colocou a sandália foi você, é você quem vai desatar, é você quem vai desatar, tirar o laço ou o nó, você colocou, é você quem tira, aleluia, o lugar é santo, e quando é resolvido, irmãos, ele está sem casa para morar, ele só saiu com um cajado, e uma botijinha de azeite, ele pega uma pedra e põe como travesseiro, e deita, e dorme, escute, esse dorme aqui, eu lembro das virgens de Mateus 25, e nós estamos vivendo, o sono das virgens, aquele momento letárgico, aquele momento parado, aquele momento onde ninguém se movimenta, onde ninguém se mexe, é o momento em que todas as virgens estão dormindo, todas, mas o aralto está vindo aí, o aralto está vindo aí, o clamor da meia noite está vindo aí, que daí vem o noivo, Deus vai levantar pessoas que não estão dormindo, Deus vai levantar pessoas para despertar as virgens, Deus vai levantar pessoas, e pastor Geraldo, que só é ser um aralto, e ele deita, dorme, sonha, Deus estava ali, e ele não sabia, em João 5, Jesus entra na congregação dos doentes, e eles não percebem Jesus, paralíticos, paralíticos, coxos, mancos, sabe porquê? Porque eles deixaram a doença deles, tem gente que idolatra a dor, idolatra a doença, tornaram eles insensíveis, a presença do método, Jesus está no meio, caminhando no meio, e eles nem sentem e nem vêem, entrou na congregação, e eles não percebem, porque havia falta de sensibilidade, Jacó, enquanto ele não resolve o passado, Deus não fala com ele, enquanto Abraão não se separou de Ló, Deus não falou com ele, e Deus nos trouxe aqui hoje, para dizer, até quando você vai fugir do seu passado, até quando você vai pegar, e ficar mergulhando em séries da Netflix, em séries da Amazon, e entra uma e sai outra, ou mergulhando no celular, uma fuga emocional, ou em amizades, você achando que não é, benquista, que ninguém te ama, você está fugindo, mas não resolve o problema, tem que passar em Arã, o milagre de Deus na minha vida, tem que ser, tem que passar por Arã, aí Deus trata com ele, aí quando ele trata, ele fala assim para Deus, pega a pedra, põe para o travesseiro, quando ele acorda, ele diz, o Senhor estava nesse lugar, e eu não sabia, como que pode, Deus está num lugar, eu estou falando do eterno, e o Senhor fala para ele, começa a liberar, as mesmas promessas, que liberou para Abraão, que ratificou na vida de Isaac, dizendo assim, vamos fazer com você, e eu vou fazer você, tornar esta terra, agora está resolvido, por que tornar aquela terra, o que faltava resolver um detalhe, eu não li aqui, o céu se abre, ele vai para a casa do sogro, fica 22 anos lá, aí Deus fala assim, agora volta naquela terra, volta lá, eu preciso resolver algo, eu preciso resolver algo, com você, faltava resolver, só uma coisa, perdoar o irmão, quando ele saiu, o irmão dele queria matar ele, mas quando ele está partindo, ele deixou o céu aberto, ele deixou um portal, Tatiana, de adoração, ele deixou um lugar, Jacó entrou em um lugar, irmã André, que a gente precisa entrar, em um lugar, um portal de adoração, foi aberto, e não pode ser fechado, homens entolhem postos, mas homens não podem, fechar o portal, que o eterno abre, Glória a Jesus, e quando ele volta, Deus fala, agora nós vamos resolver, aí ele vai lá, para o Val de Jaboque, interessante que, ele poderia ter levado a esposa, queria levar o senhor, é eu e ele, Aleluia, o mesmo anjo, de 22 anos atrás, está esperando Jacó, começam a lutar a noite inteira, e o anjo fala assim, fala teu nome para mim, você acha que o anjo não sabia? aí quando ele fala, meu nome é Jacó, ele está dizendo assim, meu nome é enganador, revela quem você é para mim, soberbo, mentiroso, adulto, traidor, ou porque, contendeiro, revela quem você é agora Jacó, você falou que era Isaú, para o seu pai, fala quem você é para mim, enganar seu pai, foi falso, ele dava com as vistas, está ruim, agora fala quem você é, enganador, aí os que eu mudo o nome dele, quando eu revelo para Deus, quem eu sou, ele muda o meu nome, não, Jacó não será mais o teu nome, mas Israel, Israel, porque lutaste com Deus, como príncipe, e prevaleceste, aí o anjo, me solta, aí ele, na coxa direita, ninguém tem o encontro com Deus, e sai andando do mesmo jeito, Jacó, Deus tocou na coxa, Isaías, Deus tocou nos lábios, Paulo, Deus tocou nos olhos, e ele tem que tocar onde? Deus pode tocar em você hoje, na área que prejudica Deus de te visitar, Deus pode me tocar ou te tocar hoje? e o homem que entrou assim, agora o andar dele, quem se encontra com Deus, o andar dele é diferente, a palavra dele é diferente, os olhos dele, ele não olha para qualquer lugar, ele não fala onde quer, ele não anda mais como ele quer, ele anda onde Deus anda, ele fala o que Deus fala, ele vê o que Deus vê, e ele ouve o que Deus está falando, aleluia, Deus pode tocar hoje, Marcos, hoje é, eu até quero ser usado, mas tem uma área que eu não quero que ele toque, você não vai ser como ele quer, Deus pode tocar no orgulho, você hoje, sabe como é que Deus toca no orgulho? Te humilhando, você não pode revidar, porque quanto mais você se sente ofendido, mais revela o seu orgulho, Deus pode tocar hoje na sua insubmissão, Deus pode te frear hoje, deixa ele te tocar, o Senhor falou de mergulho, para chegar no berço do mar, aqui também só tem seis quilômetros, só para encontrar petróleo, você tem que perfurar mais uns quatro quilômetros, para achar uma bolsa dentro de uma pedra, você quer encontrar os petróleos espirituais que Deus tem para você? Você aguenta a pressão do mar? Você aguenta a pressão da humilhação? Você aguenta a pressão da cobrança? Você aguenta pai e mãe te personando, pastor? professor, patrão? Todo mundo, você fala, Senhor, o que é isso? Eu estou pressionando você, porque você vai ser uma dinamite, vai ser uma bomba nuclear espiritual, quando eu lançar você nas nações, os demônios vão bater em redirada, e você vai libertar os cativos que estão presos. tem gente que quer o pentecoste e não quer a cruz. Caiu o avivamento, mas não quer o jeito de sâmbio. Está lá, boss? Deixa eu ler para você o Salmo 24, para eu encerrar. olha como está escrito, ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém, o mundo os que nele habitam, fundou ele sobre os mares, sobre as correntes, estabeleceu. Quem subirá o monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão. Fala de inocência, pureza de coração, fala de pureza, que não entrega a sua alma a falsidade, nem jura dolosamente, este obterá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus a salvação. não é a geração dos que buscam, dos que buscam a face do Deus de... Jacó. Se ele não trata isso aí, como é que Deus vai ser o Deus dele? Meu Deus. Deus não quer mais que você ore, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, você não pode parar de orar assim, mas você vai falar assim, tu és o meu Deus. Alguém vai olhar e vai dizer assim, eu quero conhecer o Deus do Adriano. Eu quero conhecer o Deus do Geraldo. Eu quero conhecer o Deus do... Por quê? Quando eles oram, eles entram em lugares em Deus, que é um negócio que não dá para explicar. Quando eles falam, Deus fala na boca deles. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus, aleluia.